Olha só, o pedreiro Rafael com o uniforme, tudo bem Rafael? Tudo bem, tudo bem. E aí, tá rebocando a casa de seu José? Rebocando a casa de José. Muito bem. É, rebocar a casa de José? É, né? É. É, né? 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 Tá todo organizado de uniforme. É, né? É, né? É, né? Ô, José, e você tá gostando do reboco? Eu tô ficando bom. Agora não sei se muito mais dá, né? Eu tô me invocando que a gente vai dar. O cimento? O cimento. O cimento. Eu me invoco, ela deve. Eu também, também, também dá. Entravei, né? Entravei. Ó, então saca aí, ó. Saca aí. Você diz que era dois, foi? Não é, foi. Mas eu não sabia que tá com a regola. Só veio dois porque você disse que era dois. Ó, agora ele queria, né? Não, eu não sabia que era dois, foi. Vamos ver se José é engenheiro, né? Não é graça, né? Se José é engenheiro, José disse que era dois. Vai, vai, dá. Se não der, a gente vê, tá bom, José? Vai, 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 vai. Bota, é um. Dois. Quem deu, esse é o somente de dois sacos de cimento? Foi você ou José? Eu dei ali que era três sacos. Três sacos? Eu ia fazer milagre, é, José. Eu ia fazer, levar três sacos, mas não leva. Vai, levar só dois. Eu só trouxe dois, porque o engenheiro José disse que era dois. Tá me errando, tá me errando. Vai, vai, vai. Oi, José. Oi. Oi, José. Só veio os dois sacos, porque você não disse que era dois. Boa, não foi mesmo. É, aí eu ia trazer três, se você disse que era dois. Eu ia trazer dois, aí dois mesmo. Eu ia trazer um bom de malha. Você vai demais, você faz muita coisa pra eu. Ô, José, mas se faltar aí, eu resolvo. De novo, né? Essa questão, tá certo? Ô, tô comadinha, que era pra ganhar esse negócio na batalha, não sei, ou eu. E daí? Jó, jó, jó. Eu vou pagar. Ô, José. E no dia da entrega dos peixes, o seu José chegou lá quatro da manhã, não foi? Hoje foi. Era pra ser quatro da tarde, seu José. Era, mas eu fui mais cedo. O senhor chegou quatro da manhã. Bom, aí eu errei. Foi mal de mal, foi mal de mal, minha sobrinha. Que deu a hora errada. Deu a hora errada. Eu ligava mal, é quatro horas, rapaz. Que foi, foi para cima. Foi cedo de mal. Que foi? Foi cedo de mal. Foi cedo de mal, já é quatro horas, três, quatro, seis de mal. Sim. É quatro horas, foi de quatro horas, foi de três horas. Eu fui mesmo quatro horas. Mas deu tudo certo no final, não foi? Deu tudo certo, o final, aí pronto. Pois logo, logo, vai tá bem bonito, acho. Vai ficar bom. Vai ficar bom. Ele é que o patroa do avô, ele não é que o patroa do avô. O patroa do avô. Você pegou o patroa, o patroa do avô. Ô José, sobre a mão de obra, você não se preocupe. Que teve um inscrito de Brasília, ele não quer se identificar. Tá bom. E vai pagar a mão de obra dessa diária do pedreiro e do servinte, tá bom? Tá bom, tá bom. Vai dizer o que é a ele? É gente boa, né? É gente boa, né? É gente boa, né? É gente boa, né? E muito obrigada, né? Muito obrigada também pra ele. E você também. Amém. É, pois eu vou indo. Fique com Deus, tá bom? Tchau, Rafael. Quando terminar eu venho aqui, olha o restante. Pode ir, né? Pode entrar, pode vir. Tá bom. Pode ir lá. O tijolo aqui chegou. Olha só o reboco que o seu Valdir iniciou, né? Ele foi trabalhar, parou um pouquinho. Aí aqui está tudo bem coberto já. Falta rebocar essa parte. Oi pessoal, estou aqui na casa de Rosineide. Tudo bem, Rosineide? Tudo bem, Ana. E vim verificar como ficou a obra. Aqui o telhado ficou muito bonito. Ficou. Eu gostei muito. Você gostou? Gostei, Ana. Oxe, eu tô agora, olha, eu vivo direto. É, se acreditar, né? Que tá acontecendo comigo, né? Feliz. Graças a Deus. Ficou muito feliz, graças a Deus. E essa pessoa que me deu, que mandou pra mim, todo dia eu tô rezando pra ela na igreja e aqui em casa também, todo dia. E que eu agradeço o que ela tá fazendo por mim, que nem uma família fez por mim, né? Graças a Deus. O que ela tá fazendo por mim. Graças a Deus que Rosineide está mais confortável. Choveu depois que cobriu. Choveu e molhou. Rosineide não se molhou, minha gente. Olha que maravilha. Nem seu Valdir, né? Pois agora, Ana, bem feliz agora, bem animada mesmo. Que coisa boa. Agora tá mais feliz. Então, agora ele iniciou o reboco, porque uma inscrita que não quer se identificar, ela mandou o cimento, não foi? Eu vou mostrar aí a nota fiscal. E o cimento que havia sido doado para o piso, ele está aguardando pra fazer o piso. É. E já iniciou aqui o reboco. É, o reboco já e depois vai fazer, ajetar aqui a cozinha e o banheiro, né? Aí uma inscrita que não quer se identificar também, que mora em Rio de Janeiro, doou material para levantar o banheiro da sua casa. Não foi, Rosineide? Já chegou aí? Já chegou, Ana. Isso é uma maravilha, Rosineide. Você agora vai ter um banheiro dentro de casa? Vai, vai ter. Em nome de Jesus, Ana. Eu creio em Deus. Amém. É muito ruim tomar um banho fora de casa. E na chuva, vem, Rosineide? E na chuva eu sofri, Ana. Muito, muito, nega. Olha, até o dia que eu passava o dia todo chorando no tempo da chuva. Agora nem chora mais, né? Agora mais não. Só de alegria. Graças a Deus. Então, deixa eu mostrar para vocês o material. Aqui vai ser o feito o banheiro. É, o banheirinho. Vai tirar essas coisas, né? É, aqui vai ser a cozinha, Ana. E ali vai ser o banheirinho. Certo. Então, vamos ver o material. O material que já chegou. É, já chegou. Olha, na hora de botar na linha. Aqui são os ferros que vão ficar na laje do banheiro. Aqui é o cano. Tem mais ferro aqui. Aqui é o cano. Aqui tem tijolo. Ali tem mais. Tem, aquele de lá chegaram antes. Eles deixaram ali. Aí depois vai ter que trazer para cá. Certo. O telhado eu achei muito bonito. Porque ficou bem parecendo um chalézinho, né? Aqui o reboco. Que ele está dando continuidade já com cimento doado. É. Falta aqui rebocar essa parte. Vai rebocar aqui todo dia. Sim. Aí o banheiro vai ser aonde? Aonde? E a cozinha vai ser a linha. A cozinha? É. O banheiro, então, vai entrar para o quarto, é isso? É, vai ser para o... Ele vai abrir para a cozinha e para aqui, para o quarto, para o banheiro. A porta vai abrir para que lado? Nesse aqui, né? Sim. E ele vai fechar a outra. E lá, esse daqui. Entendi. Aí ele vai fechar e botar para aqui. Certo. Rosineide, e o que é que você tem a dizer a essa inscrita do Rio de Janeiro e essa outra pessoa que não quer se identificar, que doou cimento para você? Olha, Ana, eu quero dizer, né, que Deus abençoe ela, essa mulher que mandou as coisas para me achar e tudo. Dizer que eu estou muito grata, estou muito grata do que ela fez comigo, que ninguém fazia o que ela fez comigo, né, Ana? Porque foi um anjo que colocou na minha vida, essa mulher. Se não fosse ela, eu estava debaixo da chuva, né, Rosineide? Levando um pingo de chuva, né? É, que Deus abençoe ela muito, muito. E sempre eu estou orando, rezando por ela, que Deus abençoe ela muito, muito. Eu não tenho palavra para falar, Ana. Amém. Olha só a coberta como ficou bonita. Bem organizadinho. Aí quando ele rebocar essa parte, aí vem rebocar a parte de baixo. Depois é só pintar, vai ficar maravilhoso. Aqui o cimento, né, Rosineide? É, o cimento. Nossa, são muitos sacos, né, que foram doados. Vai dar para fazer o piso, fazer o banheiro e ainda terminar o reboco. O reboco, é. É. E o Salmo 41 diz, Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus. Só falta pintar, né, Rosineide? É, só falta dar uma pintadinha, Ana. Muito feliz. Nunca fique assim, na minha vida. Aqui a nota fiscal referente a tudo que foi comprado para levantar as paredes do banheiro da casa de Rosineide e também para fazer a força. Foi doação da inscrita do Rio de Janeiro. Quero agradecer de coração a ela. E agradecer a inscrita que também não quer se identificar, que doou todo o cimento para o reboco da casa de Rosineide. Pois o cimento que havia sido doado será para o piso, então esse vai ser para o reboco. Obrigado. Obrigado.